Já pensei em abrir um negócio na área da alimentação, um trailer, por exemplo. Eu preferia abrir na área da beleza, porque é um mercado vasco. Não tenho ideia necessariamente se seria uma coisa voltada para a construção, se seria com serviço. Não, por exemplo, loja de roupa que tem em qualquer esquina, eu queria uma coisa diferente para se destacar. Quem já não teve a ideia de montar um negócio, de se tornar um empreendedor, no TVR Repórter de hoje, vamos conhecer a história de gaúchos que apostaram em seus conhecimentos e habilidades e abriram negócios rentáveis. Vamos conhecer também um grupo de profissionais que decidiu investir no empreendedorismo social. Uma casa de chá, administrada por uma empresária de 21 anos. Estudante de administração de empresas, Milene transformou um negócio caseiro em uma empresa, reformou a garagem da casa da família, investiu em infraestrutura e abriu a confeitaria. A decoração do ambiente revela, a empresária é detalhista. Doces e salgados, ela aprendeu a fazer muito cedo. Começou quando eu tinha 12 anos e comecei a ajudar a mãe, né? E chegou uma hora que eu começava a fazer. Daí comecei a fazer os doces para eventos. A demanda foi, começou a aumentar, né? Os salgados. E daí eu falei, mãe, acho que é a hora da gente abrir o nosso negócio. Até para poder receber o cliente. Porque era a nossa casa, não tinha horário, não tinha momento. Tinha vez que a gente estava de folga, daí tinha que atender o cliente. A gente não podia deixar o cliente na mão, né? Não receber ele. A insegurança, claro, tirou o sono da família. E se o investimento e o esforço fossem por água abaixo? Eles ficaram um pouco descrentes, assim. Ai, será que vai dar certo? Será que a gente vai ter condições de ter o negócio e tudo? Porque quando tu abre um negócio não é fácil, né? Mas a gente foi devagarzinho e daí conseguiu. Parte do dinheiro para abrir a confeitaria veio de um programa governamental de microcrédito. É uma maneira simples de você dar oportunidade àquelas pessoas que muitas vezes não têm. Elas simplesmente vão às nossas agências operadoras, fazem lá o seu cadastro e elas estão aptas, tendo CPF ou CNPJ disponível, limpo, com mais um avaliador, ela está apta de tomar de R$ 100 a R$ 15 mil. Numa primeira etapa R$ 6 mil, numa segunda etapa R$ 9 mil, na terceira R$ 12 mil e na quarta R$ 15 mil. Esse dinheiro pode ser tomado em até 24 prestações, com um juro extremamente barato. Creio eu, seja o juro mais barato de mercado, ou seja, 0,41% ao mês. Dá lucro ter uma casa de chá? Dá lucro, só que por enquanto a gente não vê isso, porque estamos procurando sempre inovar, buscar conhecimentos novos, doces novos. Estamos investindo ainda, mas tem que ter persistência. Ela é perseverante, dedicada, almeja sempre lá à frente, né? E muito detalhista. Milene é uma microempreendedora individual. No Brasil, essa é a categoria mais simples para quem formaliza um negócio e se torna empresário. Essa especialista do SEBRAE explica que, para se registrar como um empreendedor individual, é preciso estar atento a certos requisitos, como receita bruta anual e número de empregados. É uma figura jurídica, é um tipo de empresa que tem hoje. Ele não tem sócios e ele pode ter um funcionário. Depende de uma atividade que ele vai exercer, mas mais comuns, eu posso citar como ligadas à beleza, cabeleireiro, pedicure, serviço de alimentação, alguma coisa de varejo. Então, ele precisa faturar até 60 mil reais ano e pode ter até um funcionário. E dessa forma, ele pode se registrar através da internet, do portal do empreendedor, ele pode registrar a sua empresa. Pelo teleatendimento do SEBRAE, diariamente, centenas de brasileiros buscam informações sobre como sair da informalidade e obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, sem ter que se enredar na teia da burocracia e do pagamento de impostos. Para esses, o caminho é o microempreendedorismo individual. No Rio Grande do Sul, mais de 200 mil pessoas administram seu trabalho dessa forma. Nós tínhamos um grande número de pessoas que atuavam informalmente e que, com essa possibilidade de facilitar facilidades, passaram, então, a atuar formalmente. Mas a ideia, enfim, a expectativa é que esse número ainda evolua. Se depender desta turma, vai evoluir sim. Eles participam de uma palestra gratuita do SEBRAE porque querem se formalizar como microempreendedores. A maioria já trabalha no comércio ou presta serviços. Com 25 anos de experiência, Genival precisa se adaptar às exigências do mercado para não perder clientes. Eu, precisando ter nota fiscal, porque alguns condomínios exigem que tenha, né? Porque senão não conseguimos pegar o trabalho. Aí, vim hoje aqui, já participei da palestra e já estou saindo aqui com outras áreas. Gislaine é manicure. Decidida, ela deu início ao seu cadastramento como microempreendedora. Como é que tu vê essa tua mudança profissional? Para melhor, porque daí eu vou poder emitir notas e fazer compras maiores. Se der algum problema, se a vigilância bater, estou legalizada. Poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Legal. Para Gislaine, esse é o caminho natural para quem trabalha há 15 anos como manicure. Mas, e quem ainda só tem uma ideia vaga sobre administrar um negócio próprio? É importante a gente ver se essa tua ideia é uma oportunidade de negócio. Porque muitas vezes uma ideia, ela não necessariamente encontra mercado. Então, é preciso que a gente faça uma investigação. O SEBRAE, ele pode auxiliar nisso através de toda a nossa rede de atendimento, seja presencial, pelo nosso 0800, até mesmo pelo site. A gente te auxilia a investigar essa ideia. para verificar se realmente tem mais gente interessada, ou seja, se tem cliente interessado em comprar o teu produto ou serviço. Na hora de planejar um negócio, o tal jeitinho brasileiro não funciona. É preciso elaborar o passo a passo. O que é um plano de negócio? A gente saber quem vão ser os teus fornecedores, quem vão ser os teus clientes, investigar quem é a tua concorrência, que preço tu vai cobrar no teu produto, onde essa empresa vai ser instalada, se vai ser instalada na garagem da tua casa, se vai ser na cozinha, se tu vai precisar alocar um imóvel, se vai alocar o valor desse aluguel, ele cabe no orçamento dessa empresa. E a partir dessas informações, se o resultado for positivo, o SEBRAE pode auxiliar também no processo de registro desse negócio, desde que seja microempreendedor individual. Olha esse grupo esforçado. A brincadeira de equilibrar bolinhas em um prato serve para desenvolver nos participantes características empreendedoras. O empreendedor pode ser uma pessoa muito ativa, mas só trabalhar com a emoção, ou o contrário, uma pessoa totalmente racional, mas sem ação. Como é que pode funcionar esse tripé que é tão importante para quem quer ter um negócio? O importante é que o empreendedor tenha esse tripé, porque se ele trabalhar só com base na emoção, ele vai tomar atitudes sem pensar. E essas atitudes nas quais ele não pensa, pode se arrepender, abrir um negócio, que daqui a pouco não dá certo, sem pensar no custo fixo, sem pensar, enfim, no capital de giro. Se ele não tiver a razão, que é o planejamento, que é a gente pensar como, quando, onde, por quê, a gente pode, então, acabar não dando certo esse negócio. Tem que equilibrar razão, emoção. E, claro, sempre buscando conhecimento. Sempre buscando conhecimento. Até uma das características que a gente trabalha com o empreendedor é que ele precisa se atualizar constantemente, que ele precisa frequentar cursos, que ele precisa sempre estar em busca de novidades, né? Porque se ele não faz isso, ele acaba ficando para trás. Um dos segmentos comerciais mais visados por quem pensa em abrir um negócio é a área da beleza. Mas a rotina não é fácil. Erickson trabalha das 8 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. O rapaz começou ainda adolescente na barbearia do pai. Depois, resolveu abrir um pequeno salão de beleza. Isso foi há 10 anos. Agora, ele conta com 7 funcionários e uma clientela fiel. Para Erickson, a hora é boa para empreender. Mas, é preciso prudência. As pessoas acham que é fácil lidar nessa área por ser só mão, pé, cabelo. Então, na verdade, é uma empresa. Precisa de um suporte, precisa de um bom contador, de preferência, um advogado por trás para ajudar alguém da área da publicidade. Treinamento dos profissionais. Os profissionais, eles devem sempre buscar o conhecimento. Então, não é simplesmente abrir uma portinha e estar esperando o sucesso, né? Tem que haver dedicação, estudo, investimento em material, ferramenta. É uma empresa como qualquer outra, né? Deveria, deve ser tratado como tal. Por saber planejar e trilhar o caminho profissional com precaução, é que o fracasso não bateu na porta dessa gaúcha. A Ana é podóloga há 12 anos e no pouco que a conheço, já deu para perceber que ela é apaixonada pelo que faz. É isso mesmo, Ana? É isso mesmo. Tenho paixão pelo meu trabalho. Sou apaixonada. Amo os pés. Foi pelos pés de Elaine que Ana começou na podologia. E ainda? Continua na cadeira? Aonde ela estiver. Eu sigo ela aonde ela for. Agora que tens um gabinete de podologia sofisticado, mas não era bem assim. Começaste onde? Eu comecei dentro do meu apartamento, no quarto. Ela é uma ótima profissional. Ela cuida do pé da gente como se fosse o dela própria. Eu tenho até uma brincadeirinha que eu faço que ela dá uma concessão para a gente para a gente ficar com o pé. Porque depois que ela começa a trabalhar no pé da gente, é dela. Ela só nos permite usar esse pé. Também no grupo de clientes fiéis da podóloga está Isoldi. A aposentada reconhece em Ana características de uma empreendedora. Ela luta por aquilo que ela quer, aquilo que ela sonha, aquilo que ela almeja, ela vai em busca do que ela realmente está almejando. O trabalho da Ana é assim, uma garantia de que tu estás fazendo um bom investimento no teu corpo. Assista no próximo bloco como a maior universidade federal do estado está incentivando seus alunos a serem empreendedores. E ainda, você sabe o que é empreendedorismo social?